Neste mês, completa um ano desde a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Desde então, vivemos muitas restrições e perdas. Os profissionais da saúde se dedicaram, como nunca, a salvar vidas. Em meio a angústias, medo e ansiedade, uma ponta de esperança parece renascer. Começamos a vacinação, mas até que todos estejam imunizados, ainda serão necessários muitos cuidados. Por isso, hoje, eu converso com o médico pneumologista Flávio Arbex. Ele é integrante do Comitê de Contingência do Coronavírus em Araraquara. Olá, doutor Flávio. Seja muito bem-vindo ao Saúde em Pauta. Olá, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite. Vamos lá. Doutor Flávio, para a gente começar o programa, vamos falar de vacinação. Como que está a situação do município nesse momento? Então, o município de Araraquara recebeu tanto as vacinações da Coronavac e agora recebeu a dióxido. Então, acho que Araraquara é conhecida por um grande setor público de saúde pública, que tem uma capacidade imensa de vacinação. E acho que o que vai limitar, realmente, a vacinação no município de Araraquara é a chegada das vacinas, tá? Então, já começaram os profissionais de saúde e, assim que forem ofertados mais vacinas, com certeza, isso vai começar os outros grupos de risco, a começar pelos idosos. Existe uma previsão de quando todas as pessoas serão vacinadas na cidade? É, eu acho que essa é a pergunta que eu recebo todo dia, de quando eu vou ser vacinado, quando vai chegar a minha vez. Ainda bem que as pessoas estão se conscientizando da importância da vacina, mas a gente não tem essa resposta porque precisa ter vacina. A gente tem que entender que a falta de vacina é um problema mundial. As indústrias estão até atrasando a entrega do que foi prometido, inclusive na Europa, que foram os países que fecharam os primeiros acordos. Então, existem mais de 6 bilhões de pessoas no mundo querendo vacinas. Então, essa é uma corrida do mundo pelas vacinas. Então, pode ser que tenha algum atraso na entrega de vacinas e vamos torcer para que novas vacinas sejam aprovadas, porque quanto mais vacina a gente tiver, maior a chance de a gente vacinar a população. Então, mas se responder objetivamente a sua pergunta, a gente não tem essa resposta. E desde a chegada da vacina no Brasil, houve muitas controvérsias. Se a vacina era segura ou não, muita gente está desconfiada. Enquanto médico, pneumologista, que está na linha de frente de combate ao coronavírus, o que você diz para essas pessoas que estão em dúvida se devem se vacinar ou não? É uma frase que eu venho repetindo há algum tempo. A gente tem que ter medo da doença, não medo da vacina. A situação está piorando. Então, quem está na linha de frente, quem vê o estrago que essa doença faz, não tem medo de vacina. A gente suplica para que as pessoas tomem vacina. A doença não é brincadeira. A grande maioria dos casos vão ser casos leves. A grande maioria dos casos que tiveram internações vão se recuperar. Mas quando a doença evolui mal, é uma doença extremamente grave. E como a gente está vendo um aumento do número de pessoas, proporcionalmente, nós vamos ter um aumento do número de pacientes graves. E isso vai trazer problemas do sistema de saúde. Ninguém vai conseguir aguentar esse tanto de casos novos com o tanto de casos graves que estão acontecendo. Doutor Flávio, por que é importante que todas as pessoas se vacilem? A gente fala muito impacto coletivo, mas muitas vezes a gente não entende o que significa isso. Você pode falar para quem está em casa? Isso é muito importante. Vamos lá. Quando o vírus está circulando, eu tenho poucas pessoas imunes ao vírus. Essa questão da imunidade coletiva é impossível, porque muita gente vai ficar doente. Quanto mais o vírus circula, ele vai estar pegando mais pessoas. E mais pessoas vão ficar doentes. Quando eu tenho pessoas vacinadas, a chance do vírus infectar alguma pessoa e essa pessoa infectar outras pessoas diminui. automaticamente eu diminuo a circulação do vírus e eu diminuo o número de pessoas doentes. Só que, por exemplo, se você não se vacinar e eu encontrar você, Lorena, eu vou te contaminar. E você vai contaminar outras pessoas. E o vírus vai continuar circulando. E quanto mais o vírus circula, nós temos um outro agravante que a gente está vendo, que são essas mutações, as novas cepas. Quanto mais pressão esse vírus tiver, mais circulação, aumenta a chance de mutação. E uma dessas mutações tendo a transformar as vacinas em ineficácia. Então, muito cuidado nessa hora. A gente tem que vacinar o máximo de pessoas possível, no menor tempo possível. Uma pessoa imune não vai passar doença para outra pessoa. Certo. É importante, então, que todos tenham essa consciência de que assim que a vacina chegar, se imunizar. Não ficar em dúvida, já ir direto ao posto de saúde. Doutor Flávio, e a gente sabe que a vacina vai demorar. Não há previsão para que todos os brasileiros sejam imunizados. Enquanto isso, quais são os cuidados que a população tem que tomar? Os cuidados que a gente fala há um ano. Distanciamento social, lavar a mão com água, sabão ou álcool gel, e uso de máscara. Isso é um fato. A guarda foi baixada. Final do ano, as pessoas estão... Eu sei, eu entendo que as pessoas estão cansadas. Eu entendo que o isolamento social traz diversos problemas econômicos, sociais, psicológicos, mas nós estamos vendo, com assustados, um aumento intenso do número de casos. Se nós não tomarmos cuidado, não vai ser onda, vai ser tsunami o que nós vamos viver. Triste. Inclusive, na semana passada, o governo de São Paulo reclassificou a Araraquara para a fase laranja. Como que está a situação aqui no município em termos de ocupação de UTI de leitos, doutor Flávio? Então, a Araraquara vem fazendo um trabalho elogiado, desde o começo da pandemia, mas não existe trabalho, não existe quem consiga vencer essa batalha se o pacto coletivo não for feito. Se as pessoas não entenderem que elas precisam fazer distanciamento social, lavar as mãos, usar máscara, não tem cidade no mundo, não tem país no mundo que vai aguentar. A gente já viu países europeus falhando, sofrendo com isso. Imagina a situação do nosso país. Mas o fato é que o número está aumentando, tá? O número de casos está aumentando, a demanda por leitos de UTI, leitos de enfermaria, está aumentando hoje em Araraquara. Se nós vamos ter... Se isso vai piorar, ou de ponto que a gente não consiga dar conta, não sei, mas está piorando. Espero não chegar um dia e falar, chegamos no nosso máximo, tá? E se as pessoas entenderem que, nesse momento, é preciso dar um passo, dois passos, dez passos atrás, isso pode, em algum momento, acontecer, como a gente está vendo um aumento de duplicados em toda a nossa região. Sim. E muitas pessoas, às vezes, acreditam que é só aumentar o número de leitos que resolve a situação. Mas é preciso deixar bem claro que aumentar um leito demanda uma estrutura de profissionais, de profissionais capacitados. E eu queria, se você pudesse, falar um pouco sobre como funciona o UTI, quantos funcionários são necessários, quantos profissionais. A demanda é estressante. Então, enquanto profissional, que está na linha de frente, seria interessante também falar um pouco para o pessoal que está em casa para ter uma forma de se conscientizar, né? É. Acho que a pessoa tem que dizer o seguinte, aumentar o leito não é só colocar um monitor, um ventilador e uma cama, certo? A gente tem profissionais de saúde, capacitados para lidar com esse tipo de situação. Os pacientes, quando evoluem mal, precisam de UTI, são pacientes graves. Eles precisam de um suporte intensivo de uma equipe treinada. Não tem como. Não tem como você achar profissionais de saúde assim, nessa velocidade que as pessoas acreditam que a gente consegue. É impossível. Os profissionais de saúde estão, há um ano, nessa luta árdua contra esse vírus. Os profissionais de saúde estão cansados também. É como se você for para uma guerra e seus soldados estarem estafados. E teve um aumento de guerra e começar a faltar pessoas para essa linha de frente. Então, não é simples assim, vamos aumentar, ponto, acabou. Não, não vai funcionar assim. E um detalhe importante é que essa doença é um curso prolongado. Não é assim, três, quatro dias resolve. Não, as interações são prolongadas. Às vezes, demoram mais de duas semanas. O paciente que ficou duas semanas num leito, ele está ocupando leito e não conseguiu rodar esse leito para gerar outro leito. Isso é importante entender. Essa doença quebrou o sistema de saúde em vários países do mundo. Por quê? Porque os profissionais de saúde ficam doentes e você não consegue repor adequadamente. E porque o tempo da doença é prolongado. É muito tempo de pessoas dentro do hospital. Entendi, doutor Flávio. Eu agradeço por você estar aqui hoje conosco, por ter tirado um tempo aí do seu trabalho para conscientizar a população, que a gente precisa entender que esse vírus é um problema coletivo e que somente juntos vamos conseguir combatê-lo. Eu não queria estar aqui dizendo o que eu estou dizendo hoje, o que eu estou dizendo agora. Mas nós estamos... Os números mostram isso. Isso não vem da minha opinião ou da minha cabeça. Os números mostram que estamos vivendo o pior momento da pandemia. Então, a gente precisa realmente de um pacto coletivo não só para a vacina, como para as medidas que a gente orienta para diminuir a circulação do vírus. Então, é isso. Você que está em casa, siga os protocolos de segurança. Mantenha o distanciamento social, use máscaras e álcool em gel. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto